Hoje nós vamos contar uma história muito legal A história do bicho papão O bicho papão é um bicho muito feio e malvado Ele aparece para dar uma lição nas crianças que são desobedientes Ele se esconde em vários lugares Principalmente no armário Os adultos não conseguem vê-lo Apenas as crianças O bicho papão é peludo E ele tem uma imagem assustadora E ele faz um som bem estranho Quando o bicho papão está por perto As comidas das geladeiras somem todas O bicho papão come tudo Ele come frutas, bolos, chocolates, ele come pão Ele só não gosta muito de verduras e de legumes Bom, um dia as bonecas da pacaraca estavam prontas para dormir E a mãe delas havia deixado a laranjinha que é a mais velha cuidando das outras irmãs Elas não conheciam o bicho papão Elas não conheciam o bicho papão Vermelhinha, vamos dormir Vamos dormir, já está quase na hora Amanhã a gente acorda cedo Ah não, ah não, eu quero brincar mais um pouco Olha a vermelhinha, já chega Está na hora de dormir agora Vamos Ah não, eu não vou não Vou ficar aqui Ah é? Pois você vai ficar aí sozinha Porque eu já vou indo dormir E eu vou dormir também Tchau A vermelhinha ficou aguardando as duas irmãs voltarem Mas como elas não voltaram A vermelhinha resolveu fazer a maior bagunça Olha, se você continuar desobedecendo O bicho papão vai sair de dentro do armário Para pegar você Ah ah A vermelhinha ficou apavorada E não tirava os olhos do armário Ela não queria ficar sozinha no quarto Foi aí que ela ouviu um som vindo da cozinha Parecia que alguém estava comendo algo na geladeira Foi então que a vermelhinha resolveu ir até a cozinha A Rosinha também havia ouvido o barulho E também foi para a cozinha Você ouviu esse barulho estranho, Rosinha? Ouvi, permelhinha Eu até pensei que era você Elas estavam apavoradas E continuaram em silêncio E foram até a cozinha para ver o que era Quando elas chegaram Pois não é que era o bicho papão mesmo Atacando a geladeira Ah não Elas saíram correndo apavoradas Foi aí que o bicho papão apareceu no armário Eu vou pegar vocês Eu vou pegar O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão fazendo tanto barulho? É que o bicho estava aqui E ia pegar a gente E aí a gente correr E ir para cá E aí a Lula puma Farem com isso e vamos dormir agora A vermelhinha foi dormir Mas ela ainda estava com medo do bicho papão Mas ele não apareceu mais Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreve, 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 se inscre